Comedores de queijo do canal do Mineirinho Cês tão bom? Ó, Matheus deu o boné Por cá, o comedor de queijo master Mineirinho da MG Diesel Eu desmontei o rei do mato Ali atrás, ali tá o pá 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 Eu desmontei o rei do mato, certo? E aí, menino, o que você achou? Mas primeiramente eu cumprimento os senhores com a santa paz de Deus Que eu já vou contar E não se esqueça, se você tiver um caminhãozinho aí Que precisar de agregar Procura otimizar no euagrego.com Certo? Precisou de fazer seguro? Procura a Cooper Truck Uma das melhores cooperativas de consumo Do país Lá a coisa é séria Lá o negócio, lá não tem brinquedo não Mas vamos ao que interessa Que vocês não tá aqui pra ouvir lá da índia Primeiro de maio Só um tiquinho de problema Que eu achei no rei do mato Cês querem olhar? Então vamos olhar Galera Essa aqui é a bronzina de mancal dele, certo? A bronzina de encosto Com os encostos, tudo certinho Vocês fazem a avaliação criteriosa de vocês Aqui Tá parecendo que o cara Colou Lixou esse trem com bombril, cara Que não tem condição A parte superior A bomba de óleo Aparentemente Tava boa Veja bem, ó As porradinhas que ele deu na bronzina Pra bronzina entrar, ó Um Dois Ó Certo A bronzina de biela Tá aqui a situação Olha lá, ó Cês vê Esse lixado aqui Parece que foi lixado Com bombril Acho que a menina fazia muito isso É uma coisa De doido Então, pessoal, ó Veja bem a situação ali É o eixo, tá? A bronzina de biela O eixo pira-brequim Certo Deixa eu passar pra trás aqui Aqui, ó Lá é o do mancau Infelizmente Não dá pra vocês verem certinho Os arronhões Mas tem um no meio ali Com o trem tá feio Olha lá pra vocês verem Porque lá dá de ver Mas os outros não dá Por conta do polimento do eixo, né? Aí não dá pra vocês verem Tá? Olha a situação que chega Os caminhões do mato aqui na oficina Não tem como É complicado Aí o que acontece Lá a fundo Lá onde eu tô mostrando Não sei Tá O jet cooler Eu vou tirar essa bronzina aqui Essa aqui Pra vocês avaliar junto Aguardem um tiquinho Aí, pessoal, ó Tirei mais uma Olha a situação Que tá a bronzina Observa bem Uma coisa aqui, ó Vou ver se eu consigo parar ela aqui assim Vou pegar a chave de fenda Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Tá na camada mais cinto Aqui uma camada mais cinto E aqui já tá na última camada, ó Tá vendo? O que que acontece? Ele tá gastando só do meio pra lá, ó Isso aí é falta de alinhamento, tá? Infelizmente, não tem o que ver, ó É falta de alinhamento Porque se ela tivesse toda dourada aqui, ó Aí tava alinhadinho Gastando normal Podia falar que isso aqui era um desgaste Não prematuro Mas dessa forma aqui Tá apresentando um desgaste prematuro, ó Aqui douradão Como diz lá em Minas Tá no ouro Aí conforme vai afastando Dessa extremidade Pra essa extremidade Ela vai mudando a cor, tá vendo? E vai chegando na parte cinza Eu vou tirar mais uma pra nós conferir Meus queridos Então vamos lá Esse aqui, ó É o último mancal Aqui é a parte que vai no bloco, tá? Essa parte aqui, ó E essa parte de cá É que vai na biela Ó, na capa de mancal Que é aqui Veja a situação do desgaste E veja aqui, ó Você pode entender Pelo que tá marcado aqui Nessa bronzina Que o eixo tá pegando Só em alguns pontos, ó Aí aqui você passa pra cá Olha o aumento do desgaste E chega aqui O aumento do desgaste Também E que o eixo tá pegando em alguns pontos Agora quando você chega aqui, ó Você vê A bagaceira Olha o tanto que esse bloco tá desalinhado, ó Se você for olhar daqui Pra cá Pra cá, ó Olha o tanto que esse bloco tá desalinhado Nessa posição E nessa posição aqui, ó Ó Todas elas com a mesma posição, ó Aqui, ó Se você observar aqui Tá ok, ó Essa é a última biela Tá com um pouquinho de desgaste aqui, ó A última bronzina de mancal fixa Quer dizer Tá com um pouquinho de desgaste aqui Essa de cá também, ó Só tá prendendo as pontas, ó Agora essa outra Já tá desgastando totalmente aqui, ó Totalmente aqui O que que eu presumo? A bomba de óleo Não tem defeito pra falar que era ela Que tava abaixando a pressão de óleo Eu presumo Porque por falta de alinhamento no bloco Tá dando uma fuga grande de óleo Simples e objetivo Aí Você me pergunta O que tem que ser feito Eu falo pra você Remove o eixo Pule o eixo Olha lá, olha o carão Confere Alinhamento de caixa Confere Tudo Pra quê? Pra na hora que for fazer Efetuar a montagem Não seja Problema Certo? Nós já removemos Já passamos pro cliente Agora o problema É do dono do rei do mato E o rei do mato Tá com um balão de oxigênio ligado Só depende do golpe de misericórdia Aí o que que eu digo pra você Ele me perguntar Se eu dou garantia Se eu trocar só as bronzinas Não Você daria garantia? Eu não dou Certo? É isso aí galera Nós vamos ficando por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a vida de vocês Grandiosamente Tudo posso naquele que me fortalece Fazer o bem Sem olhar quem Até E aí